Música São Sebastião, defensor de Cristo, protetor da humanidade contra a fome e a peste. Santo padroeiro de diversas cidades brasileiras, também é santo adorado e admirado do bairro do Alecrim. Dia 20 de janeiro, o bairro colore as ruas e os moradores se vestem de vermelho para homenagear o santo protetor. Bem, São Sebastião é um santo popular, do povão, e esta festa é da tradição do bairro. Ora, como paróquia, nós estamos celebrando 70 anos, mas como capela é centenária, tem mais de 100 anos, portanto, ela nasceu com o bairro do Alecrim. E é um santo do povo, o povo invoca, ele nos defende da fome, ainda hoje tem gente passando fome, da guerra, a violência urbana, essas coisas todas que acontecem em Natal, e também da peste, as doenças, agora a febre amarela, então ele nos protege de todos esses males. A festa de São Sebastião é uma das mais tradicionais do bairro, comemorada há quase 70 anos. A história de São Sebastião explica o encantamento dos fiéis pelo santo. Perseguido pelos imperadores romanos, ele nunca negou ou abandonou a fé no cristianismo. A coragem e a perseverança do santo, até hoje, conquista fiéis ao redor do mundo. A festa de São Sebastião é um marco, até por ser um soldado romano, que, diante da tanta dificuldade, ele assumiu a fé cristã, diante do reinado de Diocreciano, ele assume a fé cristã. E o povo do Alecrim, há 70 anos, a história desta paróquia, que ele tem uma tremenda fé, e traz neste padroeiro, na vida do povo, a expressão espiritual de fé e de amor, um símbolo em São Sebastião, de alguém que vivenciou a fé com muito amor e com muito empenho. A imagem de São Sebastião deixou a igreja pontualmente às 4h30 da tarde, para tomar lugar no Andor. São Sebastião foi acompanhado por cerca de 30 mil fiéis, que caminharam em procissão pelas ruas do Alecrim. Hoje é o grande dia, São Sebastião. É um santo, representa muita coisa, muitas bênçãos da minha vida. E a menina quando era doente, eu pedi a ele para curar, ele curava. É uma festa muito religiosa, muito bonita, e traz muita felicidade para todos. É uma coisa que a gente não pode deixar de vir na igreja de São Sebastião, que é o nosso padre, que vive aqui no nosso bairro. Viva São Sebastião! O presidente da Câmara, Renieri Barbosa, é filho do Alecrim, e desde pequeno acompanha a festa que homenageia o santo padroeiro do bairro. O momento é de agradecimento e também de renovação dos votos de fé. Eu tive a minha infância aqui no bairro do Alecrim, e a representatividade religiosa da profissão de São Sebastião é a maior da nossa cidade, com todo o respeito aos demais, mas a representatividade da participação de devotos em que vem exatamente uma data como essa comemorativa, para poder fazer com que as nossas famílias natalenses possam a cada dia refletir a importância da religiosidade e de Deus presente no nosso dia a dia. Os vereadores Soeldo Medeiros e Preto Aquino também participaram da procissão. A crença do nosso povo é muito grande, e São Sebastião é um exemplo disso, né? Essa festa que ocorre há esses anos todos era, inclusive, muito maior. Mas a fé ainda está muito viva, muita acesa, nos corações dos moradores do Alecrim e demais regiões da cidade. A procissão bonita, importante, o calendário católico da nossa cidade, a procissão de São Sebastião. Então, aqui, em nome de todos os católicos, nossa fé, nossa gratidão a São Sebastião e a toda a comunidade católica que se faz presente. É uma das maiores procissões de Natal, e hoje o bairro do Alecrim, esse tradicional bairro da cidade de Natal, comemora o seu protetor, São Sebastião, que foi o santo guerreiro, que lutou contra as tempestades, e hoje é um dos santos mais reverenciados pelo cidadão natalense. Mas, sem engana, quem pensa que a festa de São Sebastião se restringe ao bairro do Alecrim. O santo tem adoradores em todas as partes da cidade. Essa família aqui veio do bairro das Quintas para acompanhar os festejos. Nós somos católicos, lá na nossa parágrafa da Nossa Senhora da Conceição, e toda era tradição, quando tinha profissão aqui, a gente vem para a profissão, para a missa, e frequentamos também missas aqui. Morava aqui na quarta, vinda e na quarta, frequentava São Sebastião. Agora estou no Bom Passor, para quem está na de lá. Mas não deixa de vir. Não deixa de vir. Orações, cânticos e muita emoção marcaram a procissão de São Sebastião no Alecrim. Uma caminhada em nome da tolerância, da justiça e da fé em Cristo, assim como professou o soldado mártir da Igreja Católica. Amém. 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 Obrigado.